Música Gustavo, boa noite, gostaria que você falasse da avaliação da partida e qual que, a gente estava destacando aí o poder de reação do Curitiba, sete vitórias de virada e hoje acaba sofrendo uma derrota aí de virada, o que que faltou para o Curitiba conseguir manter a vantagem no placar e qual foi a sua leitura da partida, obrigado. Boa noite, sim, acho que foi um primeiro tempo onde perdimos realmente o primeiro tempo, não fizemos bem as coisas, não deixamos manipular por o rival que fez um trabalho de pressão importante, de todas maneras tivemos algumas oportunidades que não pudimos concretar, não pudimos sostener muito o balão acima e di por perdido esse primeiro tempo, no segundo tempo entramos melhor, começamos a mover um pouco mais o balão, em uma dessas jogadas chega o gol nosso, e o empate e a virada vem por errores nossos, porque o balão era nosso, era bola parada para nós, não fizemos bem, executamos mal e tomamos uma contra, o qual nos permitiu a eles primeiro o penal e depois a virada do segundo gol de penal também. Porém, especialmente o lance do primeiro gol do Havaí, que dá um empate, você perde uma vantagem estratégica que tinha em campo ali com um a zero, que te dá a vantagem talvez de explorar as jogadas em transições ali, você fala do erro do time assim, mas de alguma forma ele já ter sido evitado, que acabou sendo um momento decisivo para o jogo? Sempre podem ser evitados, porque nós trabalhamos isso, mas no campo a tomas de decisões são segundos e você tem que decidir bem, às vezes se decide mal, esta vez decidimos mal porque o balão era nosso, tínhamos para fazer cruzamento, tentamos fazer uma jogada por dentro, tendendo a nossos jogueros e laterais acima, ficamos um pouco desguarnecidos na zona de atrás e tomamos essa transição rápida. Então foi um conjunto de erros individuales, colectivos, que permitiu aí o empate tempranero, porque achávamos que um tempo mais nós podíamos manejar esse balão e poderíamos ter essa transição que estávamos esperando, mas não aconteceu assim, agora o único que resta é corrigir, corrigir rapidamente, porque não temos tempo de lamentar, sim, lamentamos a derrota e muito, está dolendo muito o vestuário, mas não temos tempo porque temos Copa do Brasil já na porta. Corine, boa noite. Boa noite. Você falou de um conjunto de erros e a gente estava te observando ali realmente bastante irritado com esses erros ali, no primeiro tempo, no segundo tempo foi melhor, mas aí vieram mais outros erros ali, especificamente mais desse primeiro lance de pênalti que você já comentou. Mas de uma forma geral, você acha que a postura do Coritiba foi um pouco diferente do que você estava vendo e isso te deixou um pouco chateado, até por conta não só do resultado, mas do que se viu ali em campo? Não, eu sempre fico chateado, por mais que ganemos, meu trabalho sempre é corrigir erros, já les cobré, já vestuário já falamos, vamos seguir falando, mas isso é um conjunto, é um conjunto, temos que assumir tudo, sou o primeiro que assume esta derrota como líder, e a partir de isso trabalhar, repito, não temos tempo de ficar doentes, de lamentar, só temos que focarmos novamente no trabalho, temos um jogo mais que importante, é uma final, não há segundas oportunidades nessa quinta-feira e temos que estar bem, então, lamentamos o resultado, vamos trabalhar sobre os erros, vamos trabalhar sobre o que não saiu bem, e, por suposto, vamos trabalhar mentalmente para que o time esteja da melhor maneira nesse jogo. Gustavo, pensando já na quinta-feira, a gente viu hoje o time com quatro alterações em relação da última partida, mas especialmente o Fabrício, o Daniel e o Egidio, tem a ver até com essa questão de equilibrando a parte física dos jogadores, pensando nesse duelo de quinta-feira, porque serão três jogos em apenas seis dias? Sim, procuramos que a planificação fique bem, por a confiança que estamos tendo nos nossos jogadores, estão entrando bem sempre, estão jogando bem, então, queríamos fazer um pouco isso, mas o jogo de hoje não permitiu muito, já que tivemos que fazer alterações consequentes com o resultado e o jogo que estávamos tendo, que não era bom no primeiro tempo, e o segundo tempo, com a virada dele, também as trocas que tivemos que fazer. O de quinta é totalmente diferente, é totalmente aparte, vamos trabalhar, vamos analisar bem o que precisamos, sabemos que temos um dia menos de descanso que ele, e não podemos estar pensando na vantagem que temos, temos que fazer essa vantagem e começar a trabalhar bem esse jogo. Na lateral esquerda, você tem dois jogadores de características bem diferentes, estão jogando, ora o Guilherme Biro, ora o Egidio, queria que você explicasse, assim, taticamente esse gerenciamento que você está fazendo tendo os dois, de características, como colocar em campo um, como colocar o outro. Primeiramente, temos três, porque também Porfirio está muito bem, só lhe falta uma oportunidade, Primeiramente, na nossa avaliação sempre está aquele que merece estar jogando primeiro, por treinamento, por jogos, ou uma decisão tática nossa, por características de jogador, então vamos escolhendo essa característica de acordo com a necessidade nossa, tanto defensiva como ofensiva, então as decisões que sempre vamos tomando, de acordo com a parte tática e rendimento. Agora a parte de recuperação é a mais importante, já treinamento muito pouco vamos fazer, somente tática, seguramente na quarta, temos que recuperar os que jogaram todos hoje, preparar os que não jogaram, e que todos estén em condições, essa quinta-feira para sair a defender a nosso time. Então, não dá tempo para lamentar, mas lamentamos agora, muito, porque é essa sensação que nos permite levantar novamente, e é agora onde um olhe a os homens, aos jogadores, à experiência, trabalhar muito nessa parte, e, repito, não temos tempo de lamentar, mas não temos tempo de preparação, temos que recuperar, e estar livre de cabeça para chegar a essa final.